Muito que Bruno Arleu de Araújo, herói nacional, muito obrigado amigo, você é um amigo E muito que bem, apesar de eu não saber mais pronunciar essa frase, me parece que essas três palavras juntas formam um bordão clássico deste canal em dias de vitória, eram 12 jogos sem ela Paulo Turra quis porque quis que fossem 13, mas no fim das contas Bruno Arleu de Araújo fez o que a gente precisava, primeiramente expulsou um certo, eu estou corrigado hoje, expulsou um certo reserva, depois inventou um pênalti que por mim, desculpa Goiás, tudo bem, porque eu não aguentava mais, eu estava coringando aqui completamente maluco. Santos 4, Goiás 3, numa manhã de domingo completamente lelé das ideias, o Santos quebrou essa sequência sem vitórias, fazendo um primeiro tempo espetacular, dentro das limitações do Santos é claro empolgando o torcedor, só para Paulo Turra ser completamente biruleibe, incompetente, inacreditavelmente ruim nas substituições, afundar o time e Bruno Arleu de Araújo entender que foi pênalti. Eu não marcaria. Ele marcou, eu não posso fazer nada e Mendoza, muito obrigado senhor, fez o seu segundo na partida, tal como o Marcos Leonardo, também dois gols, e deu a vitória ao Santos, que respira, pelo menos até o final de semana que vem, quando no domingo o Santos enfrenta o São Paulo. Inclusive, para o mês de julho, eu fechei uma parceria com a gloriosa GoCase, simplesmente, que produz, a produtora dessas capinhas incríveis, e eu estava esperando ou um vídeo de reforço, ou um vídeo de vitória, para começar a divulgar. E finalmente chegou. Aqui ó, QR Code, QR Code, como queiram, bota o celularzinho na tela, bonitinho, aproveita, que tem promoção, a GoCase chegou no ouvinte Santos, faz as capinhas personalizadas, olha essa que maravilha, nominha, e até o boné para trás, linda, clica aqui ó, no link que está na descrição, ou no QR Code, é GoCase, é GoCá, né, GoCá.se barra eu ouvinte Santos, o link do canal, para você comprar duas e levar quatro capinhas, assim como eu mostrei ó, quatro, você compra duas, e leva quatro gloriosas capinhas do Santos para o seu celular, tem de tudo que é marca, tudo que é marca, tem de iPhone, tem de Samsung, eu por exemplo uso Samsung, tem de tudo, entra lá, procura, e finalmente uma vitória para a gente começar essa parceria, lembrando que é oficial, é licenciada pelo Santos, está tudo certo, tudo bonitinho, produto de qualidade, inclusive ó, meu celular tem umas três vezes essa semana, desde que minha capinha chegou, e está vivíssimo, ela é super útil, super bem feita, e Tedo Santos, que é o time do nosso coração, e que provavelmente vai nos matar do coração, ainda em algum momento. Cara, é muito difícil começar esse vídeo, muito difícil, o meio desse vídeo, vai ser difícil encerrar esse vídeo, então eu vou começar com os pontos positivos, ou alguns que a gente enxerguei. Primeiro, quebrar este inferno, que era não vencer, foi muito importante, agora a gente vai respirando, foi do jeito mais difícil possível, e vamos pensar só nos três pontos que vieram. Santos, por exemplo, abre uma distância para o próprio Goiás, cinco pontos na zona de rebaixamento, o que já nos garante que semana que vem não tem como entrar. Se o Santos perdesse, não entraria oficialmente hoje, porque o Bahia sonha com a Tonto ontem, mas ficaria com a mesma pontuação de um time na zona de rebaixamento, que seria o Bahia no caso, continua o Goiás. Legal, três pontos. Coisas positivas. O Turra não escalou mal, eu até discordo do Rodrigo Fernandes no lugar do Dodi, eu sei que quem entrou foi o Sandricão, eu continuaria com o Dodi, não com o Rodrigo, mas ele, pelo que eu entendi, entendeu que o Sandri jogando de segundo volante ajudaria na pressão e ajudaria com o passe, e de fato isso aconteceu. O Sandri teve um bom aproveitamento de passes para frente, que são os que me interessam, sempre buscando principalmente os pontos, que a gente cantou aqui, o Luiz Fernando Korman, quando veio, né, torcedor atletico paranaense, explicar o que ele via do Paulo Turra, ele falou pra gente, ó, vai ter muito lançamento, a gente pode não gostar, mas o fato é que teve. E o Sandri achou esses passes para os pontos. E no primeiro gol, que o Sandri sai do sufoco, o Goiás tinha a bola antes do gol do Sandri, né, o torcedor já estava desesperado, é o Sandri que dá o bote, rouba a bola, o Lucas Lima dá o passe para o Marcos Leonardo fazer o primeiro abrir o placar. Então, isso deu certo, eu nem tô discordando da entrada do Sandri. O Kevison, você poderia pensar no João Lucas na direita e no Inocenso na esquerda, ou o João Lucas em campo, você pode ficar bravo, mas aí você pensa no Inocenso na direita e o Kevison na esquerda. Mas honestamente, querendo ou não, por mais que nenhuma partida tenha sido espetacular, o Kevison não foi mal pela esquerda, e eu sei que ele cometeu pênalti, foi muito pênalti, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, e o João Lucas deu uma assistência. Tiveram seus momentos também. Então, eu acho que a escalação do Paulo Turra não foi ruim. O que ele faz depois é um crime contra o Gonçalves, mas daqui a pouco a gente chega lá. O Sandri, para mim, foi muito bem no meio, então já justifica a escalação. Outro ponto positivo tem a ver com o Sandri. O Santos fazer gol na marcação pressão é algo que não estava acontecendo há muito tempo. Rolou hoje. Ótimo. O terceiro gol é outra coisa que o time do Odair Helmo tinha parado de conseguir, que era gol no contra-ataque. Você vê, além dos dois gols, o Marcos Leonardo saindo para dar assistência a lá David contra o Bahia, que é o 3x0 no próprio brasileiro, tem essa jogada. O David sai e dá para o Mendoza sair nas tosas das águas. Hoje foi o Marcos, mostrando que ele sabe fazer isso. Foi legal também. O Santos achou espaço para o contra-ataque e, na minha opinião, até desperdiçou outras oportunidades. É que essa foi a jogada perfeita, mas teve a chance de contra-ataque em outros momentos. Cara, atuações individuais. Eu vou falar do jogador-jogador, mas acho que o Marcos foi muito bem. O Mendoza acordou para a vida na hora de uma necessidade. O Sandri foi muito bem. Eu acho que os laterais não foram mal. Principalmente no caso do João Lucas, que a gente critica sempre o Kebson, coitado do segundo jogo no profissional. Acho que deram uma segurada boa. E o Lucas Lima também. Eu tinha citado o Lucas, não acho que não. Fez um primeiro tempo bem decente com o time vencer. Acho que não ter torcida, a gente poderia falar, em caso de uma vitória mais tranquila, que teria ajudado. É um time que não lida bem com pressão, essa é a realidade. Não que eu queira a vila vazia, não é isso. Ou jogar longe da vila sem torcida, não é isso. Mas é um time que, claramente, na mínima pressão afunda. No segundo tempo teve uma mínima pressão. Causado é pelo técnico. Afundou. Aí o Bruno Arleu deu aquela colaborada com nós. E é isso. Eu acho que o principal é respirar para essa próxima semana. Não foi um time focado em contra-ataque, não foi um time focado em lançamento. A gente ainda não descobriu qual é o foco desse time. Mas, foram quatro gols em jogadas diferentes. Teve gol de contra-ataque, gol de cruzamento, gol de marcação e pressão e um gol de pênalti que foi num escanteio. Falta, não lembro agora. Enfim. Gols em situações diferentes. Então não dá para analisar o que o Turra especificamente quis. Eu cheguei a anotar algumas coisas no meu caderninho, como a dificuldade na saída de bola, alguns lançamentos um pouco exagerados, mas com a bola no chão, o Santos até conseguiu criar. Claro, ponderando que é contra o Goiás, que é pedir uma derrota para o Coritiba. Se você perde para o Coritiba, com respeito, você é muito ruim. Agora. Demorei nove minutos, nove minutos para falar uma coisa que para mim é muito importante. Se acaba 3x3 ou, na pior situação possível, o Santos toma o quarto e perde o jogo. Eu ia abrir o vídeo da seguinte maneira. Não ia ter muito que nada, simplesmente ia ser. Parabéns a quem contratou os jogadores do Agua Santos. Parabéns a quem não dispensou o Vinícius Balheiro. Parabéns a quem contratou um técnico porque ouviu o Escolar e aprovava. Parabéns, Falcão. Parabéns, Rueiro. O que o Santos, o que Paulo Turra, perdão, fez no segundo tempo, eu até escrevi na rede social mantenho a minha palavra se o jogo acaba 3x3, é fora turro. Era para demitir o turro. Vamos falar o português claro. Dei nove minutos de vídeo tranquilo. Vamos falar o português claro agora. Era para demitir o turro. Ele tirou o Marcos Leonardo que você pode até falar pô, estava cansado, sentiu o lesão. Bota o David. Não, não, não. Ele tirou o Marcos Leonardo para botar o Bruno Mezenda. Sendo que o David aqueceu o primeiro tempo inteiro. É um negócio inexplicável. Quando o Marcos já estava sentindo. Ele tirou o Lucas Lima que, de novo, está no top 5 jogadores da partida. Você pode até falar top 3, junto ao próximo que eu vou falar aí o Marcos. E ele tirou o Sandri. Para ficar bem claro o que eu quero dizer eu vou até exagerar. Ele tirou os 3 melhores jogadores do time na partida para colocar o bonde do Aguacento e o Balieiro em pleno júri de 2023. Pô, o cara está lelé das ideias. Você está fazendo 3x1 você volta no intervalo você para de atacar já é errado. Mas beleza, vamos acreditar que o contra-ataque o time não encaixou. Não, 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 não. Vamos recuar mais ainda. Ele tirou um centro-agulho avante que tem o passe como provou no contra-ataque do gol do Mendoza no gol de bola rolando no Mendoza e que tinha feito 2 gols para botar um cara que joga parado lento e que não tem domínio não tem passe tem a cabeçada e olha lá ele tirou o Lucas Lima do qual eu não sou foi vocês sabem para botar o Luan Dias todo o respeito ao Luan Dias Luan Dias não tem que pisar no Santos, gente não tem. e ele tirou o sangue sendo que o Rodrigo já estava amarelado veja, por mim não tinha que tirar nenhum nem outro no máximo para colocar o Dodio o que ele não fez mas você tem um volante que é completamente maluco das ideias bate até na mãe já tem amarelo fica em campo e o volante que fez lance de gol tem um passe bom ele tira para colocar o balieiro ele colocou em campo um cara que não entrava em campo há meses e que sempre que entra chama gol o time começa a tomar gol tem um vídeo aqui clássico no canal que é a derrota para o Fortaleza em casa na última rodada do Brasileiro do ano passado 0x0, 0x0, 0x0 o balieiro entrou gol, gol 2x0, Fortaleza e fim de jogo ele entra ele chama mais gol que o Vladimir, gente pá 3x3 ah, mas não ele não falou exatamente a aura dele em campo estraga o time ah, mas ele tem que estudar técnico brasileiro não conhece o elenco que ele assume não conhece não, cara não é possível que quando ele chegou ele olhou para o Daniel Ruiz Ivonei e Ed Carlos e o Barbosa que não foi afastado mas não ficou nem no banco hoje e falou esses quatro até tudo bem não jogam mais comigo pô, beleza a gente sobrevive a isso mas o balieiro vai jogar o balieiro vai jogar e vai entrar em campo eu preciso testar o balieiro pô, cara se eu estivesse na coletiva hoje graças aos céus eu optei por ficar aqui em São Paulo graças aos céus eu vou ter uma tarde agradável espero eu não é senhora 27 teremos uma tarde agradável hoje? ela respondeu teremos não sei se deu para ouvir eu não estou na coletiva porque talvez hoje talvez hoje fosse o dia se o centro não tivesse vencido como venceu no final das contas rasgado o meu diploma de jornalismo rasgado o meu diploma de pós-graduado pegado o microfone e falado ô camarada você é maluco? você é doido? graças a Deus eu estou em São Paulo mas fica o questionamento o cara quis o cara quis perder o jogo o Paulo Turra ele quis perder o jogo ele falou poxa está 3 vamos perder nossa fizemos 3 perde ele quis perder o jogo Bruno Arleu de Araújo um herói nacional falou não hoje não gente pênalti o VAR o senhor Igor Benevenuto lá no VAR falou Bruno não não foi pênalti não ele foi no VAR é pênalti obrigado Bruno Arleu não foi pênalti mas ele tem um argumento que inclusive na única coisa decente que o Sérgio Xavier falou hoje cara Sérgio Xavier desculpa você era um grande editor da Placar respeito muito o seu trabalho mas não o que você fez hoje tentando queimar o David meu Deus cara foi muito mal nos comentários Odinei não Odinei Deus na terra e Odinei Deus no céu e Odinei na terra maravilhoso até perdi o que eu estava falando meu Deus do céu o que eu estava falando comentarista ah é que mas não sei eu já esqueci o que eu falei já estou perdido já estou maluco completamente tanto de calça vinho que nem o Cuca sério é ah é do VAR o Sérgio Xavier falou o seguinte que o Bruno Arleu o Sérgio Xavier estava certo nessa ele viu nessa distância eu por a capinha double case maravilhoso ele viu o que ele achou pênalti o VAR não deveria chamar se o árbitro está na melhor visão e eu na conversa do Arleu com o VAR tive essa impressão dele estar argumentando cara eu estou perto não me pareceu posso estar errado não me pareceu que ele ficou olhando e pedindo câmeras ele chegou e argumentou cara eu estou perto eu vi um pênalti eu vi a força real sabe então o Bruno Arleu tem um argumento eu daria o pênalti? sim porque eu sou santista eu tentaria roubar o Santos mas como eu não sou juiz não problema não é meu obrigado Bruno Arleu estamos juntos jogador é jogador ainda eu devo ter esquecido uns 38 tópicos eu estou completamente maluco esse jogo fez mal para a gente fez mal esse jogo me deixou doido doido doidaço João Paulo falhou nos dois gols em dois e dois gols no pênalti não mas ele falhou de novo num gol de bola longa bola de grande distância enfim longa distância chute fora da área foi muito mal nessa bola me parece até que ele dá uma escorregada mas é falha tem que estar em campo tem que pegar e no gol de cabeça de novo você pode até argumentar que ele não deveria ter saído muita gente vai argumentar que ele deveria que ele não sai nunca mesmo mas o canto aberto não foi bem de novo João Paulo uma pena uma pena a fase de João Paulo não é boa graças a Deus que o Bruno Arleu nosso parceiro não deu segunda amarela porque o suposto goleiro reserva conseguiu a proeza de ser exposto o João Lucas João Lucas eu vou valorizar a assistência para o Marcos e vou falar que assim a única coisa que eu quis invadir a tela da minha TV e pular no João Lucas para pegar o peso estou brincando foi o já com 4x3 que ele rouba a bola leva para frente contra-ataque e eu leva para a bandeira de escanteio leva para a bandeira de escanteio dá um passe rasteiro para o meio para o Mezengo um dia não é quem estava e o Luca Draga sei lá e a bola vai para o pé do zagueiro do Goiás e o Goiás tinha um contra-ataque faltou a noção da situação mano achar a partida Kevson cometeu um pênalti bem infantil mas que tem batido com o que eu tenho comentado aqui o meu medo com o Kevson não é o talento não é a qualidade não é o entendimento de jogo é que ele no sub-20 ganha na velocidade e na força porque ele tem aí é forte é veloz quase 20 anos ou 20 anos enfim e ganha dos meninos mais novos no profissional a transição pode ser difícil e hoje foi um pouco na defesa tomou uma bola ali nas costas no segundo tempo cometeu um pênalti porque foi infantil em vez de proteger tentou chutar a perna no cara do Goiás que é mais veloz a velocidade de reação de ação do jogador de série é mais veloz que o sub-20 ele cometeu esse erro mas com a bola no pé teve seus momentos de consciência acho que a transição vai ser dolorosa como foi hoje fez um pênalti hoje mas que o talento está ali vamos lá até porque não tem outro vai ter que jogar a zaga péssima o Santos perdeu todas as bolas aéreas o Goiás era cabeçado só saiu um gol de bola aérea por milagre o Goiás ganhou todas as cabeçadas todas eu sei que o Joaquim por baixo não foi mal o Messias nas suas rebatidas completamente sem sentido até teve um bloqueio de chute ou outro no alto o Santos foi muito mal na defesa muito mal é preocupante porque contra o Cuiabá já tinha sido o Daversão fez gol hoje mais um o Paulo Duas tem basicamente dois jogos de Série A com o Santos nos dois o Santos tomou sufoco na bola aérea Rodrigo Fernandes completamente maluco da ideia de novo mas não acho perdão que tenha ido mal Sandri acho que foi muito bem consciência nos passes e ajudando na marcação pressão eu Felipe Noronha voltaria com Sandri Dodi a dupla do Paulista eu tiraria o Rodrigo mas o Paulo Turra claramente gosta de retrancar e retrancar e retrancar e defesa e pegar volante de pegada e vai ficar com o Rodrigo até brinquei no grupo dos membros se fosse se o Alisson não tivesse se lesionado inclusive espero que seja bem Alisson a gente podia se preparar psicologicamente para um jogo com o Rodrigo e Alisson viu é que não vai acontecer Lucas Lima acho que fez uma partida no primeiro tempo bastante digna e é inexplicável de ter saído do segundo tempo Lucas Braga achei muito abaixo de novo e é o que eu sempre falo de ação tem as consequências nos melhores momentos a gente vê a consequência que é o que? o chute perigoso mas da onde surge esse chute perigoso? mais uma vez o Lucas Braga escolhe errado corre para cima de três zagueiros se joga no chão fica no chão o Goiás pega a bola puff gol dos caras isso aconteceu é só pegar a jogada em sequência o Lucas toma muita decisão errada muita decisão errada ou só decisão errada achei muito fraco a partir do Lucas uma pena Mendoza obrigado senhor glória a Deus você bateu o pênalti bem colaste o pênalti herói nacional viva a pomada e tudo mais estamos juntos Marcos Leonardo se venderem por 12 milhões o cara que de novo está salvando o Santos da desgraça assim como em 2021 meteu dois gols hoje assistência hoje tem que prender todo mundo do clube Santos Futebol Clube 12 milhões de euros é um crime contra o bom senso é o que eu tenho a dizer sobre a atuação do Marcos agora Mezenga Luan Dias Balieiro ô Paulo Turra sorte que você venceu beijo a nós tchau